Capitão Adriano Raiola, comandante da primeira CIPM, operação aqui, engrupamento tático da Polícia Militar, aqui de Salinópolis, do CPR-7 de Capanema. Fizemos essa apreensão aqui desse material entorpecente que estava sendo vendido aqui no Atlântico, Atlântico 2, uma área de periferia aqui do município de Salinas, e aí através dessa venda de entorpecente gera os roubos aqui na cidade. Então, a ação aí da operação aqui do GTO, da primeira CIPM de Salinas, já com esse resultado, com esse êxito aqui, fez a prisão aí de uma mulher, que é a traficante, que vendia esse material entorpecente aqui, ok? Esse é o trabalho da Polícia Militar, do CPR-7, Polícia Militar do Coronel de São Júnior, do CPR-7 do Coronel Ulisses, e a gente está aqui sempre pronto para atender a população de Salinas, tá? E região. Conte conosco sempre aí. Denuncia 181, para que a gente possa estar realizando essas operações também. Fizemos uma operação, diz que denuncia, comando 6 de batalhão, motopatrulhamento, aqui na Baixada do 5. A gente fez uma promessa uma vez, para o GTO do Roda Cidadã, que a gente ia fazer uma limpeza aqui, porque tem vários usuários de drogas, parecem zumbis, que ficam transitando aqui na ponte, que é ao lado, tá? Tem uma ponte que é ao lado, eles ficam transitando. Então, são pessoas que precisam mais de saúde pública do que de segurança pública. E aqui, a gente já levou o osso do preso, e hoje, no dia de hoje, a gente veio verificar uma situação com o Tiago. Olha pra cá, Tiago. A gente veio verificar uma situação aqui com o Tiago. O Tiago, ele é foragido da colônia, desde novembro, segundo ele. Ele estava portando um revólver calibre 38, municiado, tá? Municiado. E o Tiago, estava comercializando também maconha. Quanto era que tu estava vendendo isso aqui, Tiago? R$5. R$5 a maconha? Tu pega essa maconha de quem? Peguei lá no Vero Peso, mano. A maconha tu pegou no Vero Peso. Sempre essa história de pegar droga no Vero Peso. E a arma? Tu compraste de quem? Foi lá, comigo. No Vero Peso também. Quem foi que vendeu lá? Lá no Vero Peso, a gente chega, pede uma arma, o cara vende, maconha, o cara vende, é isso? E tinha, além disso também, ó, pedra de óbvio. Quanto é o valor que tu começa nisso? R$100 a pedra de óxido. Então, pra vocês verem, comercializa a maconha por R$5, a pedra de óxido R$100. E estava com o revólver calibre, qual era o objetivo desse revólver calibre 38 aqui? E nós tiramos, já é salto. Estava com seis munições aqui, o revólver estava carregado. Tem quantos anos, Tiago? Vinte. Vinte anos? Foi preso quantas vezes? Só uma. Uma vez? E adolescente? Nenhuma vez. Nenhuma vez foi apreendido, adolescente? Não. Tu foste preso por qual crime? R$5,7. R$1,5,7. Essa droga que tá aí é a maconha e a pedra de óxido, de quem é? É minha. A tua esposa tem alguma coisa a ver com isso? Nada a ver não, é tudo meu isso daí, ela não tem nada a ver nesse negócio aí não. Tu que comercializa, quanto é o valor da maconha? R$5 a maconha. E a pedra de óxido? R$100. E essa arma? Só pra proteção mesmo. Proteção? Nunca mataste, nunca tiraste ninguém? Não, não matei ninguém não. Só pra tua proteção? Minha proteção. Porque tu tem medo que tome a tua boca de fumo? Tenho medo que me mate. Ou quando a polícia entra? Tenho medo que me mate. Quem? Tem medo que quem te mate? Traíra, né? Traíra? Mas que traíra que tu fala? Outro traficante? Não sei. Tem que aparece gente que quer tirar a vida do cara, né? Ela não sabe. Só pra proteção, só isso.